Fala minha avaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez vamos falar da nova música de Pepe Moreno Que ele lançou recentemente que se chama Eu Quero Ser Gay Música é essa que vem tomando grandes repercussões nas redes sociais Pepe Moreno vem sendo elogiado pelo lado Por outro lado ele vem sofrendo algumas críticas E é sobre isso que nós vamos falar Eu trouxe um vídeo recentemente aqui em nosso perfil falando sobre essa música Mas foi um vídeo curto onde eu trouxe mais lá pro YouTube Shorts Onde eu não pude expressar a minha opinião Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião e vou mostrar pra vocês tudo o que vem acontecendo Mas antes de me dar o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pra você que não sabe o que está acontecendo Recentemente Pepe Moreno lançou sua mais nova música que se chama Eu Quero Ser Gay Música é essa que ele lançou em todas as plataformas digitais Somente pra vocês terem noção aqui em seu canal oficial no YouTube Essa música já são a mais de 200 mil visualizações no momento em que eu estou fazendo esse vídeo Além de viralizar nas outras redes sociais Como por exemplo no Quai, TikTok e Instagram Porém essa música vem dividindo muitas opiniões Opiniões de pessoas que acompanharam a carreira de Pepe Moreno Desde a música Risca Faca, Menino de Rua, O Cego e Três Aleijados Entre diversas outras Essas pessoas que acompanharam a carreira de Pepe Moreno Vêm lhe criticando devido ao tema da música Como eu falei pra vocês, o tema da música é Eu Quero Ser Gay Porém, se você acompanha o canal Emerson Islay Sabe muito bem que essa música de Pepe Moreno Já tem um tempo que ele vinha querendo trabalhar essa música E durante essa semana, sem um aviso prévio, ele resolveu lançar nas plataformas digitais Alguns meses atrás, eu já tinha feito um vídeo aqui pro nosso perfil Falando sobre a faixa Que Pepe Moreno, em uma festa em sua cidade natal, Macaúbas, na Bahia Ele tinha cantado essa música no palco E aí, muitas pessoas da cidade começaram a lhe criticar No primeiro momento, Pepe Moreno falou que ia lançar música Porém, ele não lançou E só meses depois, agora que ele resolveu disponibilizar o videoclipe nas redes sociais E aí, muitas pessoas vêm falando diversas coisas Eu vou deixar um trechinho dessa música aqui pra vocês Somente pra vocês terem dimensão da letra da música Eu quero ser gay Depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Na letra da música, Pepe Moreno fala assim Eu quero ser gay Depois que o gay me falou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Eu quero ser gay Depois que o gay me falou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Não é com mulher o meu desejo de amor Tentei várias vezes Mas não me causa calor Não quero fazer nada escondido Só quero ter um amor lindo e digno Eu sou humano Me deixa ser feliz Eu quero é ser feliz Eu quero ser gay Depois que o gay me falou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Eu quero ser gay Depois que o gay me falou Que o viado é mais gostoso E sabe fazer amor Essa é a letra da nova música de Pepe Moreno Que vem dividindo opiniões nas redes sociais Mas eu gostaria de fazer uma pergunta pra você Que eu acredito se tiver mais de 20 anos Acompanhou a carreira de Pepe Moreno E viu seus maiores sucessos Você gostou dessa nova música de Pepe Moreno? Deixa aqui embaixo nos comentários O que é que você acha da letra em si Pois é rapaziada E na minha humilde opinião Pepe Moreno Como é um cara muito experiente No meio artístico Com mais de 20 anos de carreira Eu acredito muito bem Que ele sabe que essa música Não é uma música pra fazer sucesso Não vai ser uma música Que vai tocar nas redes Não é uma música Que você vai ver nas paradas de sucesso Não é uma música Que um contratante Vai querer contratar Pepe Moreno Eu acredito nisso Pepe Moreno Na minha humilde opinião Ele fez essa música Mais na questão De viralizar na internet E como vocês acompanham O meio artístico Sabe que Pepe Moreno Passou um período Meio que sumido Da mídia Querendo ou não Inclusive em entrevista Recentemente Ele falou sobre esse sumiço E aí Com essa música Tomando grande repercussão É o momento De querendo ou não Pepe Moreno Aparecer E consequentemente Ele lançar Outras músicas Com temas diferentes Que podem fazer sucesso Porque aqui pra nós Eu sei que tem muitas letras E músicas Que estão fazendo sucesso Na atualidade Que as letras também São muito pesadas Mas como essa aqui De Pepe Moreno Dificilmente nós vimos Nada contra a comunidade LGBT Que eu acho que Pepe Moreno E qualquer outro artista Tem que apoiar muito bem isso Porque eu acho que Não devemos ter preconceito E também Eu acho que todos nós Temos livre arbítrio Para nós termos O que nós bem quiser E você velho Na final O que você achou Dessa música mesmo Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Eu vou deixar o vídeo de hoje Eu vou deixar o vídeo de hoje